O meu nome é Dilso, sou forte como um jumento Minha pica tá crescendo só por causa de você Meu bem, eu quero fuder e você não me quer não Quero passar minha mão nessa bunda tão gostosa Que um dia saiu bosta e sujou o meu punhão Que um dia saiu bosta e sujou o meu punhão Nenina, o teu sorriso parece uma buceta Quando vejo corro logo pra bater uma punheta Minha pica tá batendo aqui dentro do calção Parecendo o coração quando está de pressão alta Veja só a minha gala se arrastando pelo chão Veja só a minha gala já caindo pelo chão Ontem à noite eu dormindo tive um sonho com você Era doida me chupando e eu morrendo de prazer Se enroscava em minha pica eu gritava Ai amor, eu botava em sua bunda e tu gritava Ai que dor, dava gota e eu gozava outra vez como isso é bom Dava gota mas gozava outra vez como isso é bom Eu me lembro aquele tempo quando a gente se amava Você dizia que dava sua bunda só pra mim Minha pica era só tua, seu piquito era só meu Eu chupava o teu peito e tu cheirava os punhão meu Hoje só resta saudade das coisas que a gente fez Hoje só resta saudade das coisas que a gente fez Meu bem, esse meu diário foi lembrar nosso passado Quando eu tiver do teu lado não sei como vou ficar Se corro, se fico quieto, se chorou, se dou risada Ou se convido você para dar outra trepada Minha pica tem saudade da minha ex-namorada Minha pica tem saudade da minha ex-namorada Me despeço de você com a dor no coração Não quero mais competir com seu novo Ricardão Veja só minha piquinha caidinha de emoção Porque nela tem o cheiro do seu grande bucetão Que viveram belos dias se enrolando pelo chão Que viveram belos dias se enrolando pelo chão Moro em Campina Grande, cidade paraibana Quem quiser meu endereço, veja aqui na minha pomba Tá escrito aonde eu moro e faço um show tão bacana Que mulher, moça e menina não vão ficar com vergonha Alegria e respeito não faltará para as damas Alegria e respeito não faltará para as damas Obrigado.